Olá pessoal, hoje estamos aqui, como exigiram, vamos ter uma entrevista em português, dois convidados especial. Estamos aqui com o Andres. Quem é o Andres aqui? Eu. E a menina Mara. Eu. Olá, sejam bem-vindos ao quadro Crianças em Cena. Como é que estão? Eu estou muito bem, obrigado por esse convite e estou muito feliz por esse convite me convidar a estar aqui. Que ótimo e tu, Mara? Eu estou muito feliz por estar aqui. Exatamente. Eu já vi que são crianças bem bonitinhas. Qual é que vocês acham que estão a fazer de errado? Tem alguma coisa? Ih, fio. Ok. Ainda Mara, em que anos a escola está? Já sei. Já sei. Ok. Mara, se pudeste ter um superpoder, qual seria? Controlar o gelo. Por quê? Porque assim eu ia... Let it go! Parar a mudança climática. Não, eu ia conduzir a estar todo mundo. E você, Andres? Pudeste ter um superpoder, qual seria? E eu adoraria ter... Como eu vou dizer mesmo... Adoraria ser... Invisível. Olha! Dois mil anos depois... Por quê? Para sair na rua e curtir... E a mãe não chamar atenção? Sim. Ok. Já vi que querem ter superpoderes. E quando crescerem, o que querem ser? O que querem fazer? Pode começar? Pode. Quero ser cientista e handbolista porque... cientista faz muitas ciências boas e também handbolista porque o meu primo ensinou com muito carinho e eu aprendi com muito carinho. Olha! E, Nara, o que querias ser quando crescer? Eu queria ser veterinária e youtuber porque eu podia cuidar dos animais e no youtube ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Olha! Que interessante! Então posso levar o meu gato para ir cuidar, de graça, não é? Não. Pode ser de graça? Não. Não. E ótimo! E, Andres, qual é a comida mais estranha que já comiste? A comida mais estranha que já comi é o... Chepe. Chepe? Não gostas? Não, não gosto. É muito cremoso. E tu, Nara, o que é qual é a comida mais estranha? A hosta, porque no youtube eu vi muitas pessoas comendo ela, daí eu achava que ia ser bom, mas quando eu comi, além de ser uma sensação horrível, acaba muito rápido. Ai, não é? E se pudesseis inventar alguma coisa, o que seria? Andres, se pudesseis inventar alguma coisa hoje, o que seria? Por exemplo, um avião, um carro, o que é que inventarias hoje? Eu inventaria um parque enorme, só para crianças. Só para crianças? E o que é que teria lá? Não teria como nos parques de hoje, né? Teria uma... aquela roda gigante e um escorrega mais gigante. E, Nara, o que é que acrescentarias ali no parque ou o que é que inventarias, se pudesse ser uma inventora por um dia? Eu ia criar uma máquina para remover lixo do oceano. Lixo? Olha, que bom! Isso ajudaria muito o planeta dela. Porque quando eu fui na visita de estudo na minha escola, eu vi um monte de lixo na praia e a gente tirou tudo, mas no dia seguinte que a gente voltou, eu e a minha amiga, estava tudo sujo de novo. É, e por isso temos que ter mais cuidado com o nosso oceano, não é? Por exemplo, o que é que vocês fazem quando vão à praia? Vão com lixo e trazem de volta? Eu acho que eu sei. E você, Mara? Costuma pegar algum lixinho ou deixa lá na praia, tranquila? Eu, às vezes, eu pego o lixinho e coloco no condentor. Exatamente. E vocês têm algum tipo de medo de algum tipo de monstro? Como ele é? Eu tenho medo do zap, eu tenho medo do... como se chama mesmo? Inter coisa, porque tem muitos... Inter coisa? Sim. Por quê? Como ele é? Ele é assim, com muitos palhaços assustadores. Eu vi um capítulo que o palhaço assustador mordeu a mão de um menino e chegou ao pangar. E tu, Mara? Qual é o teu medo? Qual é o teu gosto? Eu tenho medo de quase tudo. Até daquele filme, de um filme de um palhaço que o barro caiu lá na série... Inter coisa? Inter coisa? Uhum. Daí... e talvez eu tenho medo da Samara, aquela menina que fica assim no vídeo, porque eu tenho muito medo. É porque ela tem cabelos e quando tira ela tem... Mas vocês assistem filme de Tarouco? Sim. Então, por que é que vocês têm medo se vocês assistem filme de Tarouco? Porque a maioria das vezes tu que colocas. E uma pergunta agora bem pertinente. Mara, se um dia pudesses ser um presidente de algum país, ou de Cabo Verde, o que é que farias? O que é que poderias melhorar? O que é que achas? Qual é a lei que implementarias? Eu ia colocar a lei de não deitar mais nisso no lugar. Exato. Porque tem uma praia cheia de lixo. Existe no mundo e lá é muito fedor. E você, Andres? Um dia do Presidente da República, o que é que farias? Uhum... como eu vou te dizer? Não, diga, diga! Eu faria que... Não consegue, né? Todas as crianças seriam felizes como, assim... As crianças que ficam na rua, só na rua. Existe. E também mudaria que todas as crianças que são adotadas não seriam adotadas mais, que teriam o seu próprio pai. Exatamente. E assim todo mundo teria um pai e uma mãe. Ninguém seria abandonado, assim, não é? Sim. E como é que vocês poderiam mudar no vosso bairro ou na vossa cidade? O que é que mudaria no teu bairro? No meu bairro eu mudaria que tenha muitas plantas e que não botaria um lixo no chão. Exatamente. Porque lá no meu bairro tem muitos lixos que andam, assim, no vento. Isso não é bom, não é? Sim. E você, Mara? O que é que mudaria na tua cidade? No meu bairro não tem quase nenhum lixo, mas ainda tem um pouco de lixinho assim. Então eu ia colocar ali para ajudar a tratar os lixos. Exato. E vocês já estão a estudar, não é? Sim. Qual é a matéria da escola que vocês mais gostam? Como é que vocês mais gostam? Mara, qual é a tua matéria que mais favorita ou que adoras mais? Educação artista. É? Por quê? És uma pintora? Tenhas um talento escondido? Não, porque eu amo fazer trabalhos manuais. Ah, que bom. Vai ser uma futura artesã? Não. Não? Porque eu quero ser veterinária, se eu sou meu hobby de vez em quando. Ah, ok. E tu, Andres? Eu, a minha matéria favorita é a matemática, porque tem muitas contas, muito, como eu vou te dizer, muito fácil e difícil também. Vai ser o futuro professor de matemática? Sim. Pode ser. É bom, é muito bom, porque hoje em dia eu culo da matemática, mas não sei. Bom, e se vocês pudessem mudar alguma coisa na escola para torná-la mais divertida, o que seria? Alguma regra? O que é que vocês mudariam? Eu mudaria que a minha escola ou outras escolas seriam divertidas, como nos parques. O que é que coracolarias na escola? O que é que falta para ficar mais divertido na escola? Um campo de futebol que tem teto, para não pegar sal na educação física. Exato. Um parque. Um parque, pode ser pequeno ou grande. Olha, e você, Mara? Eu ia dizer que é para ter celular, porque os meninos mais velhos podem, mas nós também. Mas eu acho que é melhor dizer que é melhor ter um parque do nosso lado também, porque só os meninos na pré que agora têm direito do parque. Sim, nós não, nós temos direito só de um campo para inventar brincadeiras. E uma coisa, na escola ou na vida de vocês, o que é que vocês acham? Que meninos e meninas podem fazer as mesmas coisas como, por exemplo, o quê? Vai, Mara. Não, é tu. Tá bom, eu posso dizer que jogar handball pode ser jogar handball, jogar futebol, ser professor, ser como apresentador de algum programa e também... Todos podem fazer a mesma coisa? Sim. Sim? Muito bom. Achas que meninas têm mais vantagens que os rapazes? Sim. De alguma forma? Por quê? Porque elas são mais bonitas. E tu, Mara? Achas que as meninas podem fazer as mesmas coisas que os rapazes? Sim, elas podem, mas no meu caso eu não gosto, tipo, de jogar futebol, assim. Mas eu gosto de jogar cara bola, que também é uma coisa de rapaz. Nós podemos também, quem gosta pode fazer, pode brincar as brincadeiras dos rapazes, mas quem não é tão fã assim não é obrigado. Exato. E tem um estudo que diz que as mulheres atualmente são mais bem-sucedidas que os homens, ou seja, que são mais ricos, digamos assim. Concordam? Não. Por quê? Porque pode ser que as meninas são mais bonitas que os rapazes, mas tem uns rapazes também que são mais bonitas que as meninas. Exato. E achas que um homem tem algum tipo de profissão que um homem não possa fazer, ou todos podem? Todos podem fazer a mesma coisa. E tu, Mara, achas também? O quê? Por quê? Porque há profissão para todos os géneros. Por exemplo, um homem pode ser um cabeleireiro? Sim. Sim? Sim. Podem ser o que quiserem. Exato. O que é que você acha injusto na vida? O que é que você acha injusto na vida? Tem alguma coisa que não acha que é justo? O quê, por exemplo? Acordar cedo para ir à escola. Eu acho que não é justo roubar as pessoas porque se nós roubamos é um pecado. Exato. Então, não é justo. O que é injusto é emprestar as coisas, não roubar as coisas. Exato. É melhor tudo emprestado que roubar. E tu, menina Mara? Eu acho tudo justo. Por quê? Tudo é injusto? Mais ou menos. Mas tem umas partes que eu não acho muito justas. Por quê? O que é que gostarias de mudar para ficar mais justo então? Que os animais não ficassem naquela coisa. Porque os animais mais bem sucedidos, assim, maiores, ficam no zoológico trancados. Enquanto os mais grandes ficam trancados. Enquanto os mais comuns ficam livres por aí. Então, eu achava que era mais justo todos ficarem livres por aí. Mais ou menos, assim, ficar a morder as pessoas. Exato. E vocês têm algum lugar que se pudessem viajar agora, onde é que iriam? Eu iria para Portugal. Quando eu saí de Portugal, iria para o Brasil, porque eu gosto de falar português muito. Olha! Eita Mara! Onde é que eu fui por aí? Tinhas o desejo de ir conhecer? Avaí. Avaí? Por quê? Por causa do Stitch? Também, mas porque eu vi que lá tem umas praias muito bonitas. E o que é que achas? Qual é mais prático? Avião ou barco? Eu acho que o avião é mais prático porque, por exemplo, se formos para Portugal agora, de barco, vamos ter que demorar uma semana para chegar. Então, Mara. O que é que achas? Eu acho que eu não gosto de nenhum, mais ou menos, porque os dois podem poluir. É. Quando o barco polui a água e o avião polui o ar. O ar. Mas se é para chegar mais rápido, eu prefiro o avião, mas também pode gastar muito. O ar. O ar polui muita natureza. Muito bem. Vocês são meninos inteligentes. Vocês veem o jornal? Um pouquinho. Eu vejo muito porque depois do jornal vem uma novela muito boa. Gostas de ver? Olha, bom. Vocês costumam ver os apresentadores como é que fazem a apresentação de jornal? Nós aqui temos o Fala Cabo Verde, que é um jornal que traz tudo o que acontece em Cabo Verde na diáspora. Agora, queria que fazessem uma brincadeira simples. Vou dar algumas palavrinhas e vocês vão apresentar o jornal. 5 segundos. Rápido. Por exemplo, eu vou imitar aqui. Começa você, Mara. Eu vou imitar aqui. Olá, sejam bem-vindos ao jornal. No jornal da noite a gente não pode rir. É uma coisa séria. Então, olá, boa noite, estamos aqui no jornal. Vamos ver um caso onde um gato afogou-se no mar porque estava perdido. Viu? Como é que pode ser? Então eu vou dar alguns assuntos e vocês vão fazer. Pode ser? Sim. Quem vai começar? A Mara. Porque ela é muito boa ainda. Fazer as preciosas notificações. Então vamos lá. Mara, o assunto é... Eu acho que é melhor o Andros porque os rapazes são sempre as primeiras. Eu já disse que começou a entrevista. Então ele devia acabar isso também. Ai, não. Ok, é melhor sim. Vamos lá. O tema é crianças. Faça uma notícia sobre as crianças. Eu... Pois é. Olá, boa noite. Sou o Andros. Hoje vamos ver uma notícia das crianças que... Olá, boa noite. Sou o Andros. Hoje vamos ver as notícias que as crianças estão na rua a pedir lhes mola e podem também pedir comida. Exato. Menina Mara, agora uma notícia sobre o mar. O mar? Uhum. Olá, eu sou a Mara. Hoje vim apresentar a notícia sobre muitos casos que estão acontecendo no mar. Da poluição e da falta dos peixes. Porque muitos peixes já estão em risco de extinção. Daí nessa notícia nós vamos pedir a vocês para não deitar muito lixo no mar. Exato. Andros, mais uma notícia. Bola. Bola. Olá, bom dia. Hoje estamos aqui no Jornal Fá, Domingo Especial. Então, eu vim apresentar como uma bola laranja foi perdida. Vim na frase, uma bola foi perdida. Então, vim uma bola laranja perdida na rua de Pedonal. Exato. Menina Mara, para ensinar o Jornal. Faça um fecho do Jornal. Por exemplo. Estamos a ensinar. Muito obrigada pela audiência. Inventa lá. Ele começa. Ele já começou. Agora vais terminar. Vai lá. Não. Não. Então, pessoal, esse foi o quadro Crianças em Cena com a menina Mara e o Andros. Então, vamos ver para o próximo programa quem serão os próximos convidados. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.